É o Rodriguinho que tá aqui na tela, mas é sobre a Fernanda, tá? Aqui a gente vai ver então, ela vai falar sobre quem será a indicação dela, já tá definido, tá? E eu acho que ela não vai mudar não, hoje a indicação dela será a Beatriz. Bora ver esse momento então, já vai deixando aquele seu joinha, se inscreva no canal, muito importante o seu apoio e a sua inscrição, tá bom? Não é porque quer virar a página não, aí também não, Fernanda. É porque tem medo, é porque tem medo, porque sabe que a Lani tá forte aqui fora, né? Ela sabe que essas meninas do quarto fado estão fortes aqui, não só a Lani, como Bia, como Denisiano, só que assim, de fato ela tem que partir para atacar contra essas pessoas para não ser incoerente ou não demonstrar tanto medo, né? Mas ela sabe que a Bia também é forte, sabe que a Denisiano também é forte, mas a intenção dela era indicar a Denisiano. Denisiano será imunizada pelo Matheus, não dá, certo? Então vai sobrar Yasmin, a Lani e Bia. Yasmin, ela falou que só colocou lá para eu colocar, que não tem intenção alguma de colocar Yasmin, mas fiquei com Yasmin por causa disso. Vai sobrar a Lani e Bia. A Lani, ela não quer colocar para o medo, vai sobrar para a Bia, porque teve aquele fato lá. Enfim, deixa eu a opinião de vocês aqui, né? Seria melhor ela colocar a Lani, né? Porque a Bia, eu acho que tem mais torcida. Enfim, a gente segue acompanhando. E aí E aí E aí